Abertura 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 Como é que és? Ser o principal, sem aceita geres Aceita és, subidesc, tu diverses um talento Como é que és? Tu diverses e a tua formação Comes sem informação, só na criação noturna Tu tá a essa masturbação, com chacarés Então aprendam-te em rimas que o teu puto grita Mas não defendas minhas letras, não sou ruta rita É, então acredita, eu sou aquele puto Aquilo que se fecha ermita É mesmo assim que eu o faço e continuo Não, 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 vamos lá Vai, vai, vai agora